Adeus, adeus. Adeus, adeus. Cinco letras de chora, em um som do sul de dor. Adeus, adeus, adeus. É como um fim de uma estrada, cortava em brusilhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, bonjour. Bonjour, dona. Vovó. Ai, Deus me livre. Ninguém merece um neto que tem você. Ai, Deus, é mais. Isso é bullying. Licença. Sabe uma coisa? Eu prefiro que me chamem de vovó. Esse negócio de dona, eu acho tão chato. Você quer uma água? Não, obrigada. Um suquinho? Não, não. Se quiser tem chato também. Não, não precisa se incomodar. A professora tá demorando hoje, né? É. É, mas eu tava dando um trato na minha hortinha. Ah, é hortelã? Tu tá plantando uma maconha? Que isso, dona Arlinda? É quebra-pedra. Eu sou velha, mas eu não sou burra criatura. Ah, e agora vai vir com um discurso pequeno burguês de que não presta, que faz mal. Que não oferece aos amigos. Dona Arlinda. Qual foi, Diogo? Tua chegada na cannabis. Anos 70, coisa e tal. Eu nunca fumei mais. Quer? Eu preparo um beck pra nós agora. Não, não, não. É melhor não. Mas e sua mãe? Ela não desconfia de nada? Ela acha que é quebra-pedra. Mas menino, se ela descobre? Nada, ela acha que eu tô fazendo uma coisa útil. E pra mim é útil. Quebrou aqui. Ai, a professora tá demorando, né? É. Desculpa. Vou buscar a seda. É. 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 Olha, 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 olha. Obrigado.